Portugal tem uma das maiores zonas marítimas e prepara-se para aumentar ainda mais. Mas para isso precisa de uma frota naval capaz de proteger o território nacional. Fragata Corte Real é a reportagem especial desta semana. A ponte é sinal de que partiram. Partiram com o peso de quem carrega a responsabilidade de pertencer a um dos mais importantes navios da Marinha Portuguesa. Portugal tem atualmente cinco fragatas, navios de guerra de média dimensão, capazes de serem pregues num leque variado de missões, desde as mais agressivas a missões humanitárias. A Corte Real é um desses cinco navios. Tem praticamente 116 metros de comprimento, o suficiente para ocupar um campo de futebol, de uma ponta à outra. No que toca à largura, tem mais de 14 metros. Uma autêntica fortaleza a cruzar mares e oceanos. E fortaleza será o termo mais adequado, já que este navio é estanque. Tudo para garantir que do exterior nada entra. Sem dúvida. Temos também uma proteção para a ameaça nuclear biológica e química, que nos garante uma proteção a esse nível. Portanto, temos o que nós denominamos uma cidadela, que protege a guarnição quando tivermos uma área onde esteja essa ameaça. À semelhança da Vastos da Gama e de Alvas Cabral, também a Fragata Corte Real está preparada para qualquer tipo de ameaça química ou biológica. Ou seja, o navio está completamente isolado de ameaças do exterior para o interior. Vamos ver como funciona este sistema. Temos uma primeira porta que dá acesso a uma antecâmara interior da Fragata Corte Real e é esta antecâmara que prepara a entrada no navio. Só depois deste primeiro espaço é que entramos, em definitivo, no interior da Fragata. E é esta segunda porta que garante que nenhuma ameaça passa para o interior do navio. Tudo porque a pressão aqui é muito mais elevada. Ou seja, mesmo que houvesse uma ameaça no exterior, o ar passaria daqui de dentro, lá para fora. São características que tornam esta Fragata um navio polivalente. É de guerra, mas na história há muito mais. Ao longo dos 26 anos, muitas foram as missões humanitárias. Exatamente, a Corte Real tem história. É um navio que tem, nos 26 anos, já teve emprego em várias operações. Onde destaco da crise da ex-Jugoslávia, nos anos 90. No final dos anos 90, a Operação Corcodilo de evacuação de cidadãos nacionais. Mais recentemente, há 10 anos, na operação de contra-pirataria na Somália. Teve também na operação contra-terrorismo, depois do ataque às torres gêmeas de Nova Iorque. Mas nem só no estrangeiro se fez missão. Recentemente, as chuvas na madeira deixaram todos colados ao ecrã. Derrocadas, o Funchal destruído, famílias isoladas. Rapidamente, a Fragata se pôs no oceano. Saiu da base naval de Lisboa para acudir aos portugueses que viviam horas aflitivas. Há 10 anos, quando foi as inundações na ilha da Madeira e na cidade do Funchal, que a Corte Real foi emprego. E é outra capacidade que o navio tem, que é a ajuda humanitária, de poder providenciar as primeiras ajudas à população. E foi isso que foi feito em 2010. Portanto, é um navio que já tem muita história, além dos exercícios nacionais e internacionais onde esteve. Walter Almeida é o comandante da Corte Real há, sensivelmente, um ano e meio. 18 meses mais calmos, se em mente tivermos os tempos passados. E para isso, basta recuar uma década, a 2009. Nesse ano, crescia uma guerra nova para a qual ninguém estava preparado, nem mesmo a mais moderna esquadra. Os piratas, ao largo da Somália, não davam tréguas. Foram, eu recordo com bastante satisfação e bastante nostalgia, foi a primeira vez que a NATO, as forças da NATO, foram empregues em operações contra a pirataria. E a Marinha e Portugal teve o privilegio de comandar essa operação. O Almirante Português foi comandante dessa operação, pela primeira vez. E a Corte Real foi o navio-chefe. Portanto, era tudo novidade nesse ano. E quando chegamos à área de operações, que é no Índico, portanto, ali à volta da Somália, do Golfo de Adam, deparamos numa situação de crise, onde a navegação marcante, e só para terem uma ideia, a navegação marcante são 70% da economia que chega à Europa, passa por aquela área, estava a ser alvo de constantes ataques vindos de terra, de o que nós denominamos piratas, mas não é o pirata do século XV, são pessoas que podem ser pescadores de manhã e à tarde fazem estes ataques. E quando cometem esses ataques e estão a bordo dos navios, pediam um resgate bastante elevado. Portanto, foi uma operação bastante desafiante, mas no final foi com muita satisfação, porque aquele sentimento contribuímos para o bem da humanidade. Portugal chefiou durante vários meses a missão da NATO na Somália e Golfo de Adam. foi um dos primeiros navios a interceptar piratas. Hoje, o reconhecimento não passa despercebido. Portugal pode não ter a capacidade de projetar meios, como outros membros da Aliança Atlântica, mas ao longo dos anos tem demonstrado que é capaz de chefiar e de garantir a segurança, seja em que teatro for. Sem dúvida, sem dúvida. O reconhecimento e a credibilidade que a Marinha tem internacionalmente. Só tendo esta credibilidade é que a NATO, dá as funções a um almirante português e a um navio português de estar nessas funções. E a credibilidade internacional e na NATO que a Marinha tem é significativa e este é um exemplo. Para isso, são precisas semanas intensas de treino. Aproveitar a paz para treinar o mais intenso dos conflitos, porque nunca se sabe o que a imensidão das águas esconde. Todas as estações aqui há, neste momento, o panorama aéreo está todo esclarecido, exceto uma aeronave suspeita por não reter IFF, que se encontra pelo Azimonte Norte, neste momento, à distância de 85 milhas, em aproximação. Time on top, 7 minutos. Em cenários de guerra, tudo é possível. A fragata tem agora 7 minutos para se preparar para um possível ataque aéreo. Cada lugar começa a ser ocupado. A tensão aumenta. Neste momento, vocês estão no centro de operações. Isto é o centro nevrológico. Um dos centros nevrológicos de comando e controle da NRP Corte Real. É aqui que, basicamente, nós fazemos a gestão de todos os ambientes da ameaça convencional e não convencional, das chamadas áreas da guerra tradicional. Ou seja, ameaça aérea, de superfície e de subsuperfície. É no centro de operações que cada movimento em torno do navio é observado. Uma panóplia de radares, câmaras e monitores multiplicam os olhos de cada militar. Nada pode escapar. Este espaço está vocacionado, maioritariamente, para o que nós chamamos de batalha externa. A nível do navio e no cumprimento da sua missão, dividimos, principalmente, em duas áreas. A batalha externa e a batalha interna. Sendo a batalha interna tudo o que é feito ao nível do navio sozinho. A batalha externa está virada para integrar todas estas ameaças, efetuar a defesa tanto do navio isolado como do navio integrado numa força. É para isso que nós estamos treinados e certificados e vamos integrar uma das forças naval permanentes da NATO já no segundo semestre. Mas de regresso ao ataque, que está cada vez mais iminente, o pior confirma-se. Vamos classificar esta aeronave como hostil. Tempo para reagir e evitar danos de maior. Ok, então esta ZKW está em gauge para ambas as armas, está em seguimento do nosso tiro. Uma defesa que se revela infortuita e o pior aconteceu mesmo. Um míssil atinge o navio. Aqui, a prioridade vai continuar a ser a defesa do navio. Evitar que novos ataques tenham sucesso. Mas nos corredores, a azáfama é cada vez maior. Conter os danos é agora a prioridade. Incêndio no compartimento 2440 Delta, casa da Boca Pronta. As imagens podem não passar de um treino realizado dias a fio. É assim que é passada uma grande parte do dia a bordo de um navio da Marinha. Preparar, treinar e estar a postos para algo que ninguém espera vir a acontecer. Uma guerra. A guerra agora é interna e luta-se para pôr fim a um incêndio que não dá tréguas. As máscaras colocadas na cara são o sinal de que é preciso proteger a própria vida. As chamas podem alastrar-se e todos devem estar salvaguardados. No centro do comando, observa-se ao pormenor o avanço do fogo. É aqui neste centro de comando que controlamos e dirigimos toda a batalha interna existentes no navio, nomeadamente incêndios, combate a alagamentos, combate a sinistros, combate... Ou seja, tudo o que houver aqui internamente é aqui neste centro de comando que é gerido. Aqui todos são polivalentes. Assumem as funções que for necessário. Cada um sabe o que fazer em caso de alarme. A equipa que vai prestar os primeiros socorros é a mesma que durante o dia prepara as refeições a bordo. Mas se necessário for, o navio está equipado com uma enfermaria capaz de prestar os cuidados primários. Um desafio para o enfermeiro João Batista. É assim, basicamente temos tudo o que temos numa primeira intervenção no hospital. Portanto, sinto-me perfeitamente confortável com tudo o que tenho aqui. O pior já passou. O treino foi completado com sucesso. Tempo de regressar à normalidade. A fragata Corte Real, à semelhança dos navios da mesma classe, tem uma característica que a torna única. É dos navios com mais vozes que Portugal tem, neste caso, e a nível mundial. Os navios com as turbinas já há 32 nós. E com os motores dá cerca de 18 nós. 32 nós é o equivalente a 64 km por hora. Pode parecer pouco quando comparamos com a velocidade de um automóvel. Mas no mar, mover uma embarcação com 3.200 toneladas é um desafio maior. E por isso as velocidades são substancialmente mais reduzidas. Este navio, primeiro de tudo, como é um navio de maiores dimensões, envolve uma outra preparação, diferente dos de menor comprimento, e é sempre necessário fazer um plano de navegação. E o navio deve manter sempre o seu posicionamento sobre este plano de navegação. A minha responsabilidade é preparar esses planos de navegação e propor ao comandante o navio. Em 26 anos, a Corte Real já navegou mais de 35 mil horas, qualquer coisa como 4 anos a navegar continuamente. No que toca à distância, já percorreu 430 mil milhas náuticas, o suficiente para dar 20 voltas ao mundo. Por estes convés passam diariamente perto de 180 militares, um número que pode ser superior ou inferior em função da missão a realizar. Mas seja qual for a razão que leva estes militares ao mar, há um setor que não muda, a cozinha. Aqui, em tempos de paz ou guerra, preparam-se todas as refeições. É um bocadinho mais difícil, tem sempre as suas limitações, o navio não está sempre em movimento, temos sempre as condições atmosféricas, tanto do mar como do resto, e é um bocadinho mais aventuroso, para assim dizer, relativo a estarmos parados em uma cozinha, se fosse na humanidade inteira. De maneira que vale sempre um desafio. Um desafio que o cabo Conceição cumpre com orgulho. Agradar a quase 200 militares não é tarefa fácil, mas há um prato que acaba por ser consensual. Normalmente é sempre um prato de carne, que é sempre o que a malta mais gosta, porque o peixe, quando vem o velho deitado, o peixe não puxa carroça. Mas é sempre o prato de carne, no modo geral, que a malta gosta sempre mais. Aqui o trabalho funciona em regime de quartos, ou seja, cada militar trabalha 6 horas, seguidas de 6 horas de descanso, novamente 6 horas de trabalho e 6 horas de descanso, completando assim as 24 horas do dia. O navio é quase autossuficiente. Consegue transformar água salgada em água doce. Os gotos são tratados antes de lançados ao mar. Tudo para aumentar a autonomia do navio. Completamente abastecido, pode fazer 4.100 milhas, quase 6.600 quilómetros, sem ir à Terra. O olhar de cada homem e de cada mulher está quase sempre no infinito. Garantir que nenhuma ameaça surge é a principal missão. Mas por muito avançada que a tecnologia seja, os radares têm limites. Os olhos, ainda que mecânicos, não chegam a todo lado. E é aí que entra um dos últimos trunfos. Uma cartada sempre pronta a jogar. Nós atrás temos um Lynx Mark 95. Portanto, é os Lynx, os helicópteros da Marinha de Guerra Portuguesa. O helicóptero é um helicóptero orgânico. Chamamos helicóptero orgânico quando pertence ao navio, quando opera a partir do navio. E com o helicóptero eu consigo efetuar uma extensão das minhas armas e dos meus sensores. Eu quando descolo o helicóptero e descolo para 100 milhas do navio, eu a 100 milhas, o que ele está a ver, eu estou a ver. Uma das vantagens do Lynx é a capacidade de detetar submarinos a longas distâncias. Um sonar preso a um gancho e colocado dentro de água dá ao comandante do navio os olhos que a fragata não consegue ter. Mas ter um helicóptero a bordo traz muito mais. Podemos fazer interdição de área. Podemos levar uma equipa de fuzileiros para fazer inserção num outro navio. Podemos fazer apoio, portanto, combate a tipo heretaria. Portanto, colocarmos uma metralhadora. Podemos pôr uma proteção balística também, para proteção do helicóptero, caso haja algum disparo para a aeronave. Portanto, estamos a falar de traficantes ou de forças opositoras. Em guerra e em paz, trazer um helicóptero a bordo é a certeza de chegar mais longe e ajudar mais pessoas. Voltando ao Funchal, havia populações isoladas. O helicóptero foi uma grande valia a identificar e detectar onde é que estavam essas pessoas ao longo da Ilha da Madeira. Portanto, é uma excelente valia para o navio em todas as suas capacidades. Pedro Junceiro é um dos homens dentro do cockpit dos Lynx da Marinha. Habituado ao mar e ao ar, conhece bem as dificuldades de colocar o helicóptero em segurança no convés. O navio não é uma plataforma estável. Tem o balanço, pitch, enrol também. Temos a influência do vento nas superestruturas do navio. E o helicóptero por si também é uma aeronave instável. Portanto, estes dois fatores dão muita instabilidade. Agora, qualquer piloto naval, o AUS é exatamente a aterragem nos navios. Aí é que se distingue um piloto naval de um piloto civil que voa e aterra em aeródromos em terra. O helicóptero pode permitir ver que ameaças estão à distância. Mas se essa ameaça se confirmar, cabe ao navio garantir a sua própria defesa. Para isso, está equipado com um sistema de armamento que passa, por exemplo, pela utilização de artilharia de curto alcance. Dois conjuntos de lança-torpedos. Uma peça de artilharia pesada para combate próximo e outra de muito curto alcance, usado, por exemplo, no combate à pirataria. Esta arma é o sistema Siwis Phalanx. É uma arma de defesa própria. É chamado o último recurso na defesa do navio. Sendo o último recurso, é preciso reagir rapidamente. Por norma, conseguimos carregar mil munições em um espaço de 12 minutos, aproximadamente. Desde o tempo que é feito o aviso para efetuar o carregamento, até ao tempo que os homens vêm cá para cima, fazem os preparativos todos, iniciam o carregamento, posicionam as munições, que é o que está sendo feito agora neste momento, o carregamento propriamente dito já foi feito e neste momento estão a posicionar as munições na posição de disparo. O alcance da arma são cerca de 2 mil jardas, aproximadamente 1.800 metros, tem uma capacidade para cerca de 1.550 munições. Dá para pouco tempo, porque esta arma tem um ritmo de fogo para alvos aéreos de 4.500 por minuto e para alvos de superfície de 3.000 por minuto. O controle da Phalanx, a assemelha-se de quase todas as armas, é feito no centro de operações, sempre sob ordem do comandante do navio. Na corte real, o dia vai chegando ao fim. O treino foi concluído, cada dia que passa significa mais um dia de preparação, mais um passo dado, mais uma prova de que cada homem e cada mulher estão aptos para os dias que se avizinham. Nunca sabem quando serão chamados. Os dias podem até ser de paz, mas lá, na imensidão do mar, os perigos e as ameaças são muitos. Ainda durante este ano, a fragata Corte Real vai integrar a força da NATO Standing NATO Maritime Group 1. A 30 de agosto, partem rumo ao Atlântico, Mar Báltico e Mediterrâneo, para garantir a segurança dos membros da Aliança Atlântica, num período em que crescem as ameaças terroristas e conflitos armados no norte de África. A 30 de agosto, 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 Legenda Adriana Zanotto